Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer aqui informação importante para todos vocês aqui, beleza? Então já considere deixar o likezão pra fortalecer aí, tá? E o seu comentário no vídeo também Certo galera, a Kefir anunciou agora na página oficial do Facebook aí, tá galera? Deixa eu mostrar a tela aqui para vocês aqui É, peraí, deixa eu desativar aqui Aí prontinho, tô mostrando minha tela para vocês, tá galera? Tô com o Facebook aqui aberto, tá? Eu vou traduzir essa informação aqui para vocês aqui, beleza? É sobre ali ó, o evento, tá? Atualmente galera, o evento aqui, ele tá com a tela pequena, né? Ele tá durando aqui, que eu tô gravando no dia 11 do 4, tá? Uma hora da tarde, a galera aí manda o grande J, né? Mandou a informação ali Eu sempre tô entrando no Facebook, faz acho que 50 minutos, deixa eu ver Faz quase uma hora que eles publicaram isso aqui, tá galera? Então é, este evento, né? Deixa eu até entrar aqui no mapa aqui Deixa ele entrando enquanto a gente vai vendo essa informação aqui, tá? É, vou traduzir aqui ó Olá, sobreviventes! Hoje gostaríamos de falar mais uma vez sobre a feira, tá galera? Vemos mensagens de jogadores preocupados, né? Em atingir o nível exigido, né? Por isso queremos esclarecer a situação mais uma vez, né? Este ano, a feira difere substancialmente de sua versão anterior, né? Com certeza, ficou bem mais fraca, né galera? Será realizado em algumas etapas E todo o progresso entre os lançamentos dos eventos será salvo, tá galera? Deixa eu entrar aqui no mapa aqui ó Cadê aí, beleza? Deixa eu entrar aqui no mapa, então será salvo, tá? Tudo que a gente pegar ali, ele vai ser salvo, tá? Isso significa que você não perderá nada Mesmo que não alcance o resultado máximo, né? Imediatamente Todos os pontos acumulados permanecerão com você E não irão a lugar nenhum, né? Você terá novas atividades e recompensas Mas também será possível receber troféus Das fases anteriores, né? Então você não tem com o que se preocupar, tá? Galera, tenha um bom jogo, né? Deixa eu colocar aqui a tela do jogo Vamos ler alguns comentários ali Que vocês já viram, né galera? Que tem alguns comentários ali da galera ali Eu não vou mostrar aqui o nome dele pra vocês Antes da gente ler os comentários ali, ó Tá vendo, galera? Então aqui Caraca, 27 Caraca, atualizou de novo isso aqui Vou colocar de novo, tá? É, 27, ó Tá vendo, ó? Então quando sair esses novos eventos aqui Esses aqui eles permanecerão A gente vai conseguir Continuar Evoluindo Aqui, tá? A gente não vai perder Agora tá um problema, né? O mapa ele vai ficar, então, aqui no No jogo, né? Vai terminar esse evento Então provavelmente o mapa ele vai ficar Porque tem Por exemplo, nessa minha conta, galera O personagem ele não tá Lá na minha base, entendeu? Como tem se o personagem ele tá na sua base? Lá na minha conta do zero O personagem ele já tá na base Eu vou lá na base Ele tá lá Eu venho aqui Ele tá aqui, né? O que eu tinha até comentado, né? Que eu pensei Falou, cara Se o mapa sumir Aí ferrou Pra quem não tá com carinha lá na base Trocando os itens, né? Mas como eles lançaram essa Mensagem agora Então provavelmente o mapa Ele vai ficar disponível aqui, né? Pra gente poder continuar evoluindo Essa é a tese, então Né, galera? Deixa eu ler alguns comentários aqui, então Então tem aqui JC Fernandes, né? Deixa eu Colocar aqui, ó Obrigado Além disso, por favor Livre-se da cratera Em seguida Use essa energia Na criação de texteira, né? Algumas pessoas ali Colocou ali uma carinha Tervosa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui Em outro comentário Mortícia, né? Por quanto tempo a feira vai durar? É... Acho que não tem nenhum comentário assim É... Relevante Por hora Será um evento contínuo Ou teremos que esperar Entre as etapas O sistema de submissão De pontos Ficará disponível durante... Entendeu, né, galera? É... A gente vai ter que esperar Saiu um novo evento Ó, a pergunta Vai ter que esperar Saiu um novo evento Na hora que terminar Já começa outro Né? Vai ter um tempo Pra gente poder estar Colocando os itens lá Né? Olha aí Então a gente já fez ali Essa pergunta, tá? Ó, o carinha pegou o level 30 Aqui Ele pegou o armário Né, galera? Eu já mostrei Level 30 facilmente Sem pagar, né? Vamos ver aqui Deixa eu ver mais um ali Ah, eita Aqui tá tudo em russo, galera Deixa eu... Eu consigo traduzir Belo depósito de lixo Finalmente algo para coletar Os itens inúteis Né? Então... Né? Beleza, galera? Então é isso É... Já li os comentários Ali tudo mais Acredito que não tenha Mais nenhum não, tá? É... Não tem mais nenhum aqui não Então é isso, tá, galera? Considera deixar o likezão aí Pra fortalecer Assim que tiver alguma novidade Eu trago pra vocês, tá, galera? O ban... Ah, outra dica aqui Pra quem não tá funcionando O bug e tal Por exemplo Eu vim aqui Né? E coloco os itens Se você fez o bug Voltou lá na sua base E não resetou aqui, galera É só esperar Entendeu? Que eu coloquei os itens aqui Faltando, acho que 20 minutos Então, por exemplo Tá faltando 20 horas, né, galera? É... Sempre verifica o evento aqui Não precisa ficar vindo toda hora, né? Mas, por exemplo Faltando uma hora Duas horas Pro evento acabar Ele vai resetar de novo Então, às vezes Ele não tá resetando no início Ele tá aí resetando Lá no final Uma dica aí Bem importante Pra você que assiste o vídeo Até o final, tá, galera? É... Começar a passar As dicas importantes Aí do finalzinho do vídeo Pra você, hein, mano? É... Tamo junto, hein? Brigadão Já considero deixar o likezão Não vai embora com ele, não Então... Ô, ô, ô... Tá fechando o vídeo Você... Ô, ô, ô... Ó o likezão É nóis, galera Grande abraço E fui Valeu Sucesso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau